Mineirinho, me liga Safada, cachorra, puta, piranha Piranha, safada Tu me chama no whatsapp pra poder entrar na vaga Piranha, safada Tu me chama no whatsapp pra poder entrar na vaga Quanto mais tu xinga ela, melhor ela quer na cama Piranha, safada Cachorra, tu bebe leite Na bota, meu peru É uma mitralhadora Mineirinho, vai comer você e faz amiga toda Filha da puta, filha da puta Tia cachorra, piranha Já que tu ama sua amiga Passa a mão na xereca Passa a mão na xereca dela Passa a mão na xereca Passamos na xeraca Passamos na xeraca Mineirinho, me liga Safada, cachorra, puta, piranha Piranha, safada Tu me chama no Whatsapp pra poder entrar na vaga Piranha, safada Tu me chama no Whatsapp pra poder entrar na vaga Quanto mais tu xinga ela, melhor ela quer na cama Piranha, safada Cachorra, tu bebe leite Na bota, e meu peru É uma metralhadora, mineirinho Vai comer você e traz amiga toda Filha da, filha da, filha da puta Tia, 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 cachorra Tia, piranha, tia, piranha Já que tu ama a sua amiga Já que tu ama a sua amiga Passa a mão na xeraca 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 Passa a mão na xeraca